Segundo mandamento, não farás imagens de escultura Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão Quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar Então até aí, relação nossa com Deus Depois, quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe Sexto mandamento, não matarás Sétimo mandamento, não adulterarás Oitavo mandamento, não furtarás Novo mandamento, não dirás falso testemunho Décimo mandamento, não comissarás Então hoje nós estamos estudando aí Principalmente o capítulo 20 do livro de Ísodo Que é quando Moisés é chamado por Deus A subir ao monte Sinai Para receber ali a lei E nós vamos ver a coisa tremenda aí O monte começa a sacudir aí, tremer todinho Fogo desce do céu ali sobre o monte Ali nuvens espessas invadem aquele monte O povo fica lá embaixo se tremendo de medo de morrer Deus diz que nem um animal poderia tocar o monte Então coisa tremenda Moisés passou ali 40 dias, 40 noites na presença de Deus E o povo começou a ficar com medo Então nós vamos ver que era exigido uma reverência muito grande Um respeito muito grande Foi exigido que o povo se lavasse, se purificasse, tirasse os atavios Tudo que era pertencer ao Egito Tiveram que tirar para que Deus aparecesse ali no meio deles E foram feitos sacrifícios também Moisés chamou os jovens ali e mandou oferecer sacrifícios a Deus Por quê? Porque sem sacrifício não existe presença de Deus Isso é muito importante Sem sacrifício não existe presença de Deus Então você deve saber Ah, eu estou buscando um alivamento na minha igreja Ah, eu estou buscando aqui a presença de Deus Então é preciso ter o quê? Reverência É preciso ter sacrifício É preciso seguir a palavra de Deus Para poder atrair a presença de Deus Não é apenas acreditar Deus está entre nós Pela fé nós acreditamos Não é você ver realmente a presença de Deus Quando Deus se faz presente Ele demonstra a sua presença com sinais, prodígios, maravilhos, milagres tremendos Então vem salvação, vem libertação, vem cura, vem batismo com o Espírito Santo Vem dons do Espírito Santo sendo manifestados Então a presença de Deus Ela aparece Mas é preciso também sacrifício Jejum é importantíssimo para quem está buscando a presença de Deus Para quem está buscando avivamento Então existe sacrifício também É preciso estudar a Bíblia É preciso orar muito É preciso jejum também Então veja só que Moisés ali passou 40 dias, 40 noites na presença de Deus Então nós acreditamos aí que em jejum E na presença do Senhor Veja só que Deus então se manifestou ali E Moisés recebe da parte de Deus As leis que regeriam a aliança entre Deus e o povo de Israel Muitos pensam que os preceitos morais da lei foram somente para o antigo pacto Todavia Jesus ressaltou no sermão do monte Que os preceitos morais da lei são eternos e imutáveis Por isso precisamos conhecê-los Então às vezes a pessoa fala assim Não, a lei acabou Não precisa guardar a lei Não precisa de nada de lei Mas não é bem assim Se nós orarmos Olha, se nós estudarmos a palavra de Deus aí Nós vamos ver que no sermão do monte Jesus falou muito sobre esses mandamentos E como nós podemos segui-los Como nós devemos fazer para segui-los no novo testamento Na nossa época Na época da igreja Então Jesus acrescenta ainda algumas coisas que não existiam no antigo testamento Por exemplo, no antigo testamento fala Não adulterarais Quer dizer, não pratique o ato sexual com uma mulher se você é casado Você não pode fazer isso Uma mulher que não é sua esposa Assim como a esposa não pode praticar o ato sexual com outro homem que não é o seu esposo Se não é adultério Já no ensinamento de Jesus Jesus disse que só o olhar com a intenção no coração de praticar o adultério Já é adultério Então veja só Que é aí uma coisa que nós devemos meditar nisso Devemos aprender que o que vale para Deus Não é apenas o fazer Mas a intenção de fazer Porque Deus olha para dentro de nós E dentro de nós existe uma pessoa morando É o Espírito Santo E nós devemos procurar de todas as maneiras Não entristecer o Espírito Santo Não extinguir o Espírito Santo que mora em nós Então esses maus pensamentos Essas más intenções Entristecem o Espírito Santo E nós temos que lutar contra isso No nosso dia a dia Então na nossa lição aí nós teremos as seguintes partes Primeiro Os propósitos da lei Vamos ver aí Tópico 1, decálogo Tópico 2 Objetivos do conserto divino E dentro desse tópico nós vamos ver a letra A Prover um padrão de justiça Nós vamos ver aí na letra B Identificar e expor a malignidade do pecado E na letra C Revelar a santidade de Deus Na parte 2 nós temos aí os 10 mandamentos Tópico 1, o primeiro mandamento Tópico 2, o segundo mandamento Tópico 3, o terceiro mandamento Tópico 4, o quarto mandamento Depois nós teremos aí na parte 3 A continuação dos mandamentos divinos Tópico 1, o quinto mandamento Tópico 2, o sexto mandamento Tópico 3, o sétimo mandamento Tópico 4, o oitavo mandamento Tópico 5, o nono mandamento Tópico 6, o décimo mandamento Então vamos ver aí na parte 1 Os propósitos da lei Tópico 1, o decálogo Que está aí em Êxodo 20 3 a 17 Então o termo decálogo Literalmente Significa 10 enunciados Ou declarações Como está em Êxodo 34, 28 E anteriormente 4, 13 Ele foi proferido por Deus no Sinai Êxodo 21 Mas também escrito por ele Em duas tábuas de pedra Êxodo 31, 18 O decálogo exprime a vontade de Deus Em relação ao ser humano É na verdade o resumo da lei moral de Deus Então quando nós falamos o decálogo Quer dizer 10 declarações 10 leis 10 normas de Deus Que foram ditadas De Deus Para Moisés E também foram escritas em tábuas de pedras Então esses 10 mandamentos Essas 10 declarações Ou 10 enunciações De Deus Foram dadas a Moisés Para transmitir ao povo de Israel Como normas Como leis A serem obedecidas Seguidas Então são aí Direcionamentos de Deus Para aquele povo Para que aquele povo Fosse um povo especial Fosse um povo diferente Um povo consagrado a Deus Então esse decálogo Na verdade é um resumo Da lei moral de Deus Ou O desejo de Deus Para toda a humanidade O que fazer Para agradar a Deus Tópico 2 Objetivos do conserto divino Então Os três principais objetivos Do conserto divino Ou da lei dada Por Deus Aos israelitas Primeiro Prover um padrão de justiça Segundo Identificar e expor A malignidade do pecado E terceiro Revelar a santidade de Deus Então vamos dizer aí Prover um padrão de justiça A lei entregue pelo Senhor a Moisés É um padrão de moralidade Para o caráter e a conduta do homem Seja ele judeu Seja ele gentil Deuteronômio 4,8 Romanos 7,12 Então a lei veio para prover De um código Aos homens Para seguirem Eles não tinham ainda Uma referência Eles não tinham ainda Um código de leis Para orientá-los Para viverem corretamente Então a lei Veio não só para os judeus Para os israelitas Mas como para todos os povos É um código de leis De normas A serem seguidos Para que possamos viver Em sociedade E possamos agradar a Deus Então é um padrão De moralidade De caráter Depois Identificar e expor A malignidade do pecado Veio porém a lei Para que a ofensa abundasse Isto é Fosse devidamente conhecida Romanos 5,20 Pela lei veio o conhecimento do pecado Ou seja O conhecimento pleno da transgressão Romanos 3,20 7,7 A lei não faz Do ser humano Um pecador Mas faz com que ele Se reconheça Como um transgressor Ela expõe a malignidade Do pecado Mas ao mesmo tempo Aponta o caminho Da sua expiação Pela fé em Deus Através dos sacrifícios Que eram oferecidos No tabernáculo Levítico Capítulo 4 Até o capítulo 7 Então não é a lei Que faz com que o homem Seja pecador Não A lei É uma norma Quando o homem Transgride Essa norma Então Ele vai se sentir Transgressor Dessa lei Vai se sentir Condenado Então o que acontecia Deus Trouxe os sacrifícios Dos animais Para cobrir Este pecado Então veja só Quando se oferecia Ali um sacrifício A Deus Deus aceitava Ali o sangue De um animal Em lugar de um sangue Do homem O homem estava Condenado a morrer Então o animal Morria em seu lugar Foi o que Abel ofereceu Quando Abel Ofereceu o sacrifício A Deus Ele queria oferecer Ele mesmo A vida dele O que ele fez? Substituiu a vida dele Pela vida de um animal Ofereceu um animal No lugar dele Então ao invés De ele derramar O seu sangue Ele derramou O sangue Daquele animal Já prefigurando Exatamente o que? O sacrifício De Jesus Em nosso lugar Então O povo Recebeu aí A lei E recebeu Normas De ofertar Fazer sacrifícios A Deus Para encobrir O pecado Toda vez que Ele transgredia A lei Mas veja bem Que isso Não fez com que O povo Se aperfeiçoasse E o povo Começou a pecar E oferecer sacrifício Pecar e oferecer sacrifício Então veio o que? Veio um sacrifício Perfeito Único Um sacrifício Que substituiu Todos os outros sacrifícios Jesus O Cordeiro de Deus Veio para dar a vida Em nosso lugar Esse é o sacrifício Perfeito Realizado por Jesus Em nosso lugar Não precisa mais Nós oferecemos Esse sacrifício Para sermos salvos Para sermos perdoados Então Veja bem Quando nós falamos assim Sem sacrifício Não existe presença De Deus Então nós estamos buscando A presença de Deus É uma coisa Agora Sacrifício Para ser salvo Não existe mais Jesus já fez Um único sacrifício Um perfeito sacrifício Para que nós Fossemos salvos Então a lei mostra Que o pecado É o que? Maligno Quem anda Vive no pecado Está vivendo Na malignidade Está obedecendo O diabo Está agradando O diabo O pecado Não é de Deus Quem instiga Quem inspira O homem a pecar É o diabo Agora o homem Só peca se quiser Ele não obriga Também ninguém a pecar Então O pecado Ele é maligno Ele é mal Ele é contrário A Deus E isso a lei Veio mostrar Depois Em revelar A santidade de Deus O Senhor revela A sua santidade Por intermédio Da lei mosaica Êxodo 24 15 a 17 Levíticos 19 1 e 2 De igual forma Em o novo pacto Ele revela A todo mundo O seu amor Através do filho Jesus João 3 16 Romano 5 8 A lei foi dada Por Deus Para conduzir a humanidade A Cristo Romanos 10 4 Então Deus Através da lei Revela a sua santidade Ou seja A sua total separação Do pecado Então não existe Nenhuma comunhão Entre pecado E Deus Então Deus Está separado Do pecado E assim Aqueles que devem Seguir a Deus Que querem seguir a Deus Devem se separar Do pecado Querem combater O pecado E devem viver Em santidade Separados para Deus Para uso exclusivo De Deus Então se A lei mostra A santidade de Deus A separação de Deus De todo o pecado Já no novo testamento A graça Nos revela O amor de Deus Para com o pecador Ele odeia o pecado Mas ele ama o pecador E quer salvá-lo Então a lei Na verdade Foi dada para servir De ponte De ligação Do homem A Deus O pecado É revelado Pela lei E o homem procura Um salvador E encontra Jesus Cristo Parte 2 Depois os 10 mandamentos Êxodo 20 De 1 A 17 Então nós vamos ver aí Primeiro mandamento Segundo Terceiro E o quarto Então são aí Mandamentos Que exprimem O desejo Do relacionamento De Deus Para conosco E de nós Para com Deus Tchau E aí